Oi, oi simers, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei gente com mais um spoiler aqui da nova atualização agora de setembro. Essa imagem foi pegada do canal da Michiru, tá gente? Não foi a EA que postou, eu vou estar deixando na descrição todos os links do canal da Michiru, do Instagram e afins. Mas aqui bora reagir a mais um spoiler. E agora parece que voltamos novamente ao estilo de fazenda de sítio. Como vocês podem ver, nós temos uma janela nova, ali parece ser uma planta, uma árvore, alguma coisa do tipo. E na lateral a gente tem uma bússola, onde tem uma galinha em cima. O que tudo faz nos remeter que é realmente uma fazenda. Talvez seja assim uma fazenda na pegada de outono, porque também está parecendo muito que alguma coisa é relacionada ao outono. Mas enfim, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acham que é, o que vocês estão achando, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque qualquer novidade eu volto aqui e deixo o like, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!